Se bora, se bora molejões Que me der aqui, o barco novo Que me der aqui, o barco novo Pesca peixe na Bahia, sem a sua companhia Joga o sol, nessa praia, passo a passo Joga o sol, saia da malha, é federal Formações de praia, caras de pau Vamos tirar esse pezinho do chão, galera! Se vai essa escada, eu não conto a ninguém Se vista, se pondera, se descubra, nem bem A dor do valido, meu rei Pega essa onda Deixe de me mongar Que eu quero é dançar A dor do valido, meu rei Pega essa onda Deixe de me mongar Cadê o Brasil? Lá em cima, gato! Vai, vai, vai! Joga o sol, nessa praia Joga o sol, saia da malha, é federal Formações de praia, caras de pau É o rei da grandaia, vai, vai! O tererê, parará O tererê, parará Joga essa escada, eu não conto a ninguém Se vista, se pondera, se descubra, nem bem O tererê, parará O tererê, parará Amor, Jorge, multe, meu rei Pega essa onda Deixe de me mongar Que eu quero é dançar Amor, Jorge, sol, meu rei Pega essa onda Deixe de me mongar Que eu quero é dançar Vai, vai, vai! Tererê, parará Tererê, parará Tererê, parará Arriba! Se for! Olha o balanço, olha o balanço Que é um avião Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço Que é um avião Olha o balanço dela Segura na cintura dessa E faz de três e um Segura na cintura dessa E balance o pouquinho Olha o balanço, olha o balanço Que é um avião Viga! Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço Que é um avião Olha o balanço dela Segura na cintura dessa E faz de três e um Segura na cintura dessa E balance o pouquinho Oi, 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 aia, aia Oi, 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 aia, aia Viga! Oi, 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 aia, aia Oi, 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 aia, aia Eu tô com uma língua, eu tô com uma piua Dança no cinturão, que eu não sei na toa Só dando um bom bala aí pra cá No mesmo que falam quero namorar Oi, 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 aia, aia Oi, 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 aia, aia Eu vejo o rei o meu, deixa eu mandar um lexo Bom dia, galera, bom dia A galera do Valdejoz Um abraço aí da dona Avanara Ok, ok E a comissão organizadora Comandada por Cacau, o Érico e o Batista Foi o total do deputado São cinco pênis Ação exclusiva da 93 Atenção Essa é a mais nova banda de Salvador A banda Abadá Comandada por Cacau